Música Oi gente, tudo bem? Hoje é sexta-feira, vou começar esse vlog pra vocês Passei a tarde aqui no ateliê, trabalhando, editando vídeo, essas coisas E agora eu vou fazer minha limpeza semanal na casa Que hoje é limpar as minhas varandas e a minha escada O Xande já limpou a varanda de lá pra mim Então eu vou terminar a limpar as outras duas Ainda quero ver se eu faço um bolo hoje, limpo a cozinha E faço chapinha no meu cabelo Talvez eu não consiga, talvez, vamos ver Música 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 Gente, sábado de manhã Estamos fazendo uma faxininha aqui na casa O marido tá me ajudando Ele tá faxinando os quartos, a sala E eu tô lavando o banheiro porque ele não gosta O banheiro tá todo ensabuado Vocês conseguem perceber? Tá todo ensabuado, peguei o rodo agora Eu deixei a câmera no corredor Porque ele tava faxinando os quartos E eu faxinando o banheiro Daí dava pra vocês verem os dois faxinando Mas eu acho que não deu muito certo Mas deixa eu mostrar pra vocês Ele limpa a sala toda Agora ele vai limpar a cozinha E tá chovendo Tá tipo, chovendo muito Muito, muito, muito Tio, sai da chuva Ah E os passarinhos Ontem deu pra gente ver Tio não conseguiu ver Gente, olha esse banheiro Que cheirosinho Que limpinho Eu só vou depois colocar um vazinho ali Mas, ai, meu Deus Tá muito cheiroso Sério, tá bem cheirosinho Limpei o vidro Limpei tudo E aí E aí E aí E aí Gente, tirei um momento aqui pra fazer uma devocional que eu não tinha feito ainda, que a gente acordou tarde hoje. Eu quero indicar pra vocês um aplicativo. Deixa eu só finalizar aqui e abrir o aplicativo para vocês. O aplicativo é esse daqui, ó. É... Bíblia. Nossa, que óbvio. Mas é esse mesmo. É esse aplicativo aqui. E o Version, algo assim, sei lá. E é um aplicativo muito legal. Ele é tipo uma rede social de bíblia. E é muito bacana porque você tem a bíblia, né, em várias versões que você pode ler. Então, aqui você escolhe a passagem, o livro, o capítulo e também tem a linguagem. Então, se você quer ler em outra linguagem, né, é muito bacana. Eu baixei porque essa aqui é a linguagem NTLH, né, que é a linguagem de hoje. Então, é muito legal. E o mais legal é que nesse botãozinho aqui tem os planos. E tem muito bacana. Aqui tem os planos que eu estou fazendo. Eu estou fazendo três. Mas aqui no Descubra tem vários planos. Amor, ansiedade, cura, raiva, esperança, depressão, medo. Então, isso aqui, muitas de vocês perguntam. Grace, eu não sei fazer um devocional. Isso aqui é um devocional. Então, você vem aqui, por exemplo, vamos pegar um de ansiedade. Todo mundo sofre, inclusive eu, não é mesmo? Então, ó, ansiedade tem um que é sobre tentação. O melhor, esse eu estou fazendo, alegria e um sobre ansiedade. Então, vamos no de ansiedade. Ó, o de ansiedade dura sete dias. Não está focando, né, no celular. O de ansiedade, ele dura sete dias. E daí, aqui mostram. Você pode adicionar amigos. Então, um amigo já completou esse plano. E daí, eu vou iniciar plano aqui embaixo. Você pode salvar para depois ou iniciar. Eu vou iniciar o plano. Daí, eu já vou fazer mesmo. Aqui, você coloca se você quer que as pessoas vejam que você está fazendo plano ou não. Vou colocar aqui sim. E daí, aqui ele vai dizendo, ó. Primeiro dia, dia 28 de janeiro, dia que eu estou gravando esse vlog. Eu vou em conteúdo devocional. Eu sempre faço conteúdo devocional. E daí, aqui ele tem uma... É... Um texto para você ler que fala sobre o coisa. Eu vou passar aqui, daí depois eu volto e faço certinho. E a passagem bíblica. Ele está falando uma passagem de provérbios. As preocupações roubam a felicidade da gente. Mas as palavras amáveis nos alegram. Então, pula mais um. Aqui, você pode adicionar o lembrete. Se você quer que o aplicativo te lembre para ler ou não. Eu vou colocar adicionar. E daí, ó. Você já completou um dia. Ó, já está um risquinho lá de um dia. Daí, amanhã ele vai te lembrar de ler de novo. E são sete dias esse plano. Eu tenho planos que é de três dias de... Sei lá, vários. Tem de trinta dias. Eu estou lendo agora. Eu estou terminando um agora que é muito legal. Eu estou fazendo três, né. Agora estou fazendo quatro que eu comecei da ansiedade. Esse, as duas casas aqui, é maravilhoso. As duas casas. Então, se você quiser baixar aí o aplicativo. Ele tem para Android. Deve ter para iOS também. É... Ah, eu acho que tem até para o Windows Phone. Porque eu acho que o Xande tem o celular dele. E daí, você pode marcar passagens que você gosta. Ó, eu vou vir aqui. Aqui é o meu... A minha... Aqui é a minha página, né. Então, aqui as pessoas que eu adicionei. Aqui mostra que eu concluí... Comecei um novo plano. Conclui o plano 2. Aqui algumas passagens que eu marquei. Você marcou primeiro a Samuel. Então, às vezes, você lê uma passagem da Bíblia e você quer lembrar disso. Daí, você vai lá e marca. E o aplicativo deixa guardadinho para você. É muito bacana. Tem também o versículo do dia. Ele indica um texto... É... Uns versículos para você ler. Aqui ele está indicando Romanos 10. É muito bacana. Então, uma dica aí para vocês. Já estou de luvinha aqui, ó. Porque eu vou fazer uma torta. Aqui eu triturei no liquidificador. Dois pacotes de bolacha. E eu usei aquela bolacha de leite. Deixa eu mostrar para vocês. Vou fazer essa bolacha aqui desse pacotinho azul, sabe? Ó. E nele vem três pacotinhos, né? Eu usei dois, tá? Para fazer uma forma... A minha forma acho que é grande. Eu usei dois inteiros. Eu piquei bem até virar esse farelinho aqui, ó. E o meu liquidificador, ele demora bastante. Então, eu tenho que... É... Picando pouquinho em pouquinho, sabe? Tipo, de 10 em 10 bolachas ou até menos. Mas já piquei tudo. E agora eu vou misturar quatro colheres de manteiga aqui dentro. E vou amassar bem até isso formar uma massa mesmo. Se eu ver que precisar de mais biscoito, eu vou moer o outro pacote de biscoito. Ó, gente. Já espalhei a massa toda. Então, ó, agora a massa já está toda na forma. Não precisa nem untar a forma, porque vai manteiga, né? E daí agora eu vou levar no forno, que eu já deixei pré-aquecido. Só uns cinco minutinhos, tá? Enquanto isso, eu vou fazer um mousse para ir dentro. De como se fosse dois mousses, tá? Uma porção dobrada, digamos que assim. Então, duas de creme de leite, duas de leite condensado. E eu vou usar quatro limões. Mas daí você vê. Eu vou usar três, dar uma aprovadinha e vejo, tá? E é só isso. Só bater tudo. E daí depois eu despejo em cima da massa e levo na geladeira. Ó, gente. Tirei do forno e olha só. Ficou com uma aparência bem de massa mesmo, né? Parece massa. A gente já bateu ali até engrossar. Tá bem grossinho agora já o creme. Que é um mousse de limão, né? E daí a gente vai colocar aqui em cima. A gente vai colocar enquanto eu filmo. Para ele poder ter uma participação nessa torta. Hummm. Tudo? Bom, gente. Agora eu vou tapar ela, né? Para não pegar gosto de geladeira. E vou levar na geladeira. E eu vou deixar horas. Horas. E só isso. Se você quiser fazer o merengue para colocar em cima, dá a gente fazer também. Tu acha que eu faço, amor, merengue? Não. Não, né? Também tô pensando em não fazer, não. Então é só isso. Se você quiser fazer o merengue, né? Que daí vai a clara e o açúcar. Dá para fazer também. Mas eu só vou pegar ela aqui e levar na geladeira e deixar gelar bem. Para a noite a gente comer. Gente, dica do limão que o senhor Alexandre acabou de me falar. E que eu não sabia. Eu quero saber se vocês... Quero saber. Que eu não sabia. Eu quero saber se vocês sabem. Olha só. Que eu não sabia. E eu quero saber. Se vocês conhecem. Eu cortava o limão no meio. E ficava espremendo o limão igual uma doida. E saía pouquíssimo suco do limão. Daí o Alexandre disse assim. Também tu nem esmagou o limão antes? Daí lá foi eu tentar, né? Daí ele falou assim. Tem que pegar o limão inteiro. Botar a mão assim, né? E fazer tipo assim. Como se estivesse amassando um rolo, sabe? E daí depois que fizer isso. Corta o limão e espreme, gente. Sai muito mais suco. Eu desperdicei uns três limões. Uns quatro limões eu acho que eu coloquei. Eu poderia ter colocado três ou até dois tranquilamente. Porque não saiu tanto suco do que quando eu esmaguei. Como ele falou. Então, me conte aí se você já conhecia essa técnica. Ou se você está sabendo agora com o Alexandre. Enciclopédia humana. Pronto, gente. Já louça lavadozinha também. Recolhi um monte de pano de chão que estava na rua. Porque eu gosto de lavar os meus panos de chão. E pano assim que eu uso pra limpar fogão. Pra tirar o pó. Essas coisas eu lavo tudo na sexta-feira. Então, eu já recolhi tudo. Guardei. E louça lavando. Então, ó, 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 ó. Bom, gente. Então, foi isso. A minha torta tá lá gelando. E ela fica muito gostosa, gente. Já comeu várias vezes. Fica muito gostosa. Dá pra você fazer com mousse de maracujá. O mousse que você quiser. Dá pra você também trocar o biscoito. Usar o biscoito que você quiser. É muito gostoso. Então, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vlog. Agora, eu até ia gravar junto com o vlog. Mas pro vlog não ficar muito comprido. Eu vou gravar. Eu me arrumando. E daí eu também posto pra vocês, tá? Eu espero que vocês tenham gostado. Um grande beijo. Que Deus te abençoe. Tchau.